No vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização sobre o futuro do Serato DJ. Seja muito bem-vindo ao canal Segredo dos DJs, o canal que te dá as melhores dicas pra você se tornar um DJ de verdade. Se você tá chegando agora no canal, já sabe, se inscreve, dá o like, compartilha com um amigo. Dessa forma você fica por dentro de tudo que rola aqui no canal Segredo dos DJs e também fica por dentro aí das informações e notícias de tudo que tá acontecendo no nosso meio. Então não se esqueça de se inscrever no canal. Você que já é inscrito, verifica a sua inscrição, ativa lá o sininho de notificações, marca todas as notificações e assim você será notificado sempre que tiver um novo conteúdo. Na semana passada eu fiz uma live aqui no canal com a participação de várias pessoas ao vivo. Alguns amigos entraram e participaram também, deram suas opiniões, falando aí sobre essa compra do Serato pela Alfa Teta, que é quem detém os direitos aí da Pioneer DJ, da marca Pioneer DJ, que fabrica, que vende os equipamentos, enfim. Então se você ainda não sabe, fica sabendo. Serato DJ foi comprado pela Pioneer DJ, agora a Pioneer é dona do software Serato DJ. Então nós tivemos uma live onde nós discutimos várias possibilidades. Se você não viu a live, se você quiser ver, tem muita informação legal, não foi uma live muito longa, é só você assistir, que lá tem muita informação legal e muita especulação também da nossa parte, né, dos participantes da live. Mas no dia 17, a Rainy soltou um comunicado falando sobre o futuro do Serato DJ e da Rainy, em particular, mas que também abrange ali todo o grupo, InMusic. Pra quem não sabe, o grupo InMusic é detentor de várias marcas do mercado de áudio, entre elas, Rainy, Denon, Numark, Akai, enfim. A InMusic detém uma grande parcela do mercado, de marcas de produtos de áudio do mercado, e também do nosso mercado DJ aqui especificamente. Eu vou fazer aqui a leitura desse comunicado que a Rainy emitiu. Pra você, eu tô aqui na frente do meu computador, vou olhar aqui pra baixo pra fazer essa leitura, vou colocar meu óculos, porque a idade chega pra todo mundo, pra facilitar minha leitura, obviamente, né, galera? Então vamos lá. A nossa família Rainy DJ, a InMusic e a Serato, tem uma longa e bem-sucedida história de colaboração, e nossa parceria continuará no futuro a serviço de DJs em todo o mundo. Após as notícias recentes da venda do Serato para a Alphateta, gostaríamos que todos os clientes leais da Rainy, Denon DJ e Numark estivessem cientes de que o Serato continuará seu status de marca independente sobre a Alphateta. Isso significa que suas parcerias de longa data com as marcas da InMusic continuarão e florescerão. O hardware de DJ InMusic, que utiliza o software Serato DJ, permanece totalmente suportado pelo Serato e pela InMusic, obviamente. Além disso, continuarão a haver novas colaborações de produtos empolgantes com hardware Rainy, Numark e Denon DJ. O CEO do Serato, Jung Lee, diz O CEO da InMusic, Jack O'Donnell, acrescentou Temos alguns novos produtos excelentes nos quais trabalhamos com a Serato no ano passado. Isso mostrará a todos os DJs o quão integradas nossas duas empresas são e continuarão a ser por muito tempo no futuro. Essa notícia foi vinculada no site da Rainy DJ. Vou deixar aqui linkado embaixo do vídeo. E vou falar algumas considerações sobre o comunicado. Bom, galera, então como foi informado, a Serato DJ continua existindo como uma empresa independente. Apesar de ser da Pioneer DJ, ela continua com o seu desenvolvimento independente, teoricamente, sem uma influência da Pioneer com relação às suas parcerias e contratos. Como eu já havia dito na live semana passada, eles têm contratos a serem honrados com essas empresas, do grupo InMusic. Hércules, por exemplo, também é uma empresa que trabalha com o Serato DJ. Então, isso não pode acabar de uma hora para outra. No curto prazo não acontece nada de diferente, tudo continua rolando. Mas, obviamente, que a médio e longo prazo, alguma coisa pode acontecer e só mesmo o tempo vai nos dizer como vai ficar essa história. A gente vê aqui os dois CEOs da empresa falando super animados com as novidades e tudo mais. Mas a Pioneer está no jogo, né, galera? Então, a Pioneer está no jogo, a Rainy é concorrente da Pioneer, a Denon é concorrente da Pioneer, né, a Numer, que é concorrente da Pioneer. Eu acho muito pouco provável que seja essa maravilha toda que está rolando aqui no comunicado. Estou aguardando ansiosamente a atualização do Rekordbox com os stems do Serato. Espero que isso aconteça o mais breve possível. Seria um bom motivo para eu voltar a utilizar o Rekordbox com mais frequência. Mas é isso. Vamos aguardar e ver o que vai rolar. Então, para os usuários de Rainy, os amantes do Serato, para quem tem Denon, nada muda, né, galera? Tudo continua normal. Tudo continua acontecendo, atualizações, novos equipamentos serão lançados, vem novidades por aí, provavelmente vem atualizações do Serato, vem talvez recursos novos, não sei. Vamos aguardar para ver como é que vai ser esse andamento também, né, o desenvolvimento do Serato daqui para frente. O que você está achando desse rolo todo no mercado? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Quero te lembrar que eu tenho um curso básico online gratuito de DJs, o link está sempre aqui na descrição. É só você descer, fazer a sua inscrição e participar da nossa próxima turma, que vai acontecer em breve. Eu vou deixar linkado aqui, ó, a live que eu fiz na semana passada falando sobre esse assunto. Vale muito a pena você ouvir para entender melhor esse rolo todo que está acontecendo e também acompanhar toda a nossa especulação em torno do Serato, do Record Box, Pioneer DJ e tudo mais. Eu vou deixar linkado aqui para você, é só você clicar para assistir esse vídeo. Muito obrigado pela sua presença, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal Segredo dos DJs.